Aqui na transmissão da Record TV, Matheus, como é que é pra você ser tão jovem, já ser feito como craque da partida e ficou faltando gol, né? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade para o sonho de se estar me dando, de começar iniciando a partida. Estou muito feliz com esse troféu de craque do jogo. Eu dedico a todos os meus companheiros como a primeira vitória do ano, eles trabalharam duro, todos trabalharam. Agora, a expectativa para esse campeonato carioca, a primeira vitória do Botafogo na competição. O que vocês esperam daqui pra frente agora? Bom, primeira vitória, a gente está muito feliz agora, é trabalhar aqui pra chegar no final, que o objetivo principal é o título. Tá certo, agradeço então, Matheus Nascimento, eleito craque do jogo.